E bug. Acontece, acontece. Vou verificar se isso aqui está ok, aí a gente meio que recomeça aqui. Beleza. Beleza. Compartilha a tua tela aí, cara. Vê se vai compartilhar agora aqui. A gente teve um problema, pessoal. A gente está voltando aqui nessa nova transmissão. Mas, ao que tudo indica, parece que está tranquilo aqui, eu acho. Vou compartilhar o link de novo aqui. Aí tu já pode deixar em full screen. Eu te aconselho a tu voltar do começo aí, para a gente poder... Porque o outro vídeo eu vou apagar. Beleza? Só compartilhando aqui. Beleza. Espera o pessoal chegar. Então... Beleza. 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 Collegeado. Beleza. 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 Bom, a gente teve o problema aí na transmissão, então a gente está resetando tudo aqui, espero que não tenha sido tão penoso assim. E primeiramente agradeço a quem voltou aqui com a gente, a Daniela também que apareceu aí agora. E só para a gente já começar de novo mais uma vez, eu vou fazer uma rápida introdução, então a gente está aqui no 14º episódio do que era o Cellcasts, como eu havia comentado, a gente modificou o nome de Cellcasts para Celllive, que é um que se encaixa melhor nesse formato que a gente está apresentando. Para você que chegou aqui de marinheiro de primeira viagem, essas transmissões, esses hangouts, eles são oferecidos pela Codexpress Learning, uma escola de programação e cursos online, na prática e online, e a gente tem o intuito de, a cada 15 dias, convidar, trazer um convidado, para falar de algum assunto interessante envolvendo o mundo do desenvolvimento web, mobile, sobre negócios, startups e tudo que envolve esse mundo e de certa forma está ligado à tecnologia, negócios e etc. Tá bom? E a gente está hoje aqui com o Lucas, nesse nosso 14º Celllive, e ele vai falar um pouco sobre como você pode criar APIs utilizando o microframework Flask, certo? Então, o Lucas vai falar um pouco para a gente aí sobre esse microframework. Então, para mim não me delongar mais, ao final eu volto com algumas considerações, eu deixo a bola com o Lucas aí para ele fazer a apresentação. Então, cara, brigadão e vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo. Agora vai. Beleza, então, mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos que estão aí ligados na transmissão. E vamos lá falar de Flask, a PageRest com Python. Sem muitas delongas, né? Novamente me apresentando. Sou graduando em engenharia de computação pela UEMA, comunicador científico e participo ativamente de comunidade de programação aqui no estado. Então, pego a P Maranhão, Lambda MA, PlugMA e organizo mensalmente o Science Pub. Eu trabalho como desenvolvedor web no Núcleo de Tecnologias para Educação da UEMA também. Está aí meus contatos, né? Meu GitHub e meu Twitter, para quem quiser entrar em contato. E vamos lá. Novamente aqui, o Flask. O que é o Flask? O Flask é um micro framework Python voltado para desenvolvimento de aplicações web. E, como havia falado, ele tem uma filosofia de te entregar somente o básico. E com esse básico, você pode até estender o framework conforme suas necessidades e criar aplicações cada vez maiores. Micro framework não necessariamente significa que você vai escrever toda a tua aplicação em um arquivo só. Embora isso possa ser feito. E no meu exemplo, eu mostro isso feito em um arquivo só. Mas o Flask, ele te dá liberdade para você escrever desde pequenas aplicações e aplicações muito grandes. E você pode estruturar isso conforme ele ensina lá. Ele mostra, na documentação dele, ele mostra algumas maneiras de como você faz essa estruturação em Python. Meu background com micro frameworks vem do PHP, dos micro frameworks que eu usei em PHP. Então, eu comecei a gostar de micro framework a partir de lá. Foi o Slim, o Silux e o Lumen. Trabalhei com esses três. E o Flask, particularmente, me chamou a atenção no Python. Ele é um cara muito simples de se trabalhar. E a gente vai ver isso na prática logo, logo. Mas, antes eu vou introduzir novamente o conceito de REST. REST que é o estado de transferência representacional. Representational State Transfer. Ele veio se tornando um padrão, né? Se tornou um padrão de arquitetura para APIs web. Trabalha naquele formato cliente-servidor, que a gente já conhece. E cada requisição, ela é stateless. Ou seja, as aquisições para uma API REST, elas não guardam estado. Cada requisição contém em si os dados necessários para que aquela requisição seja processada pelo servidor. O REST, ele define alguns critérios de design que a gente tem que seguir para ser considerado REST. E esses critérios visam a correta utilização dos métodos HTTP. O cara que escreveu o REST, eu não me recordo o nome agora, mas ele foi um... O REST veio de uma tese de doutorado dele. E esse mesmo cara foi um dos caras que escreveu a especificação do protocolo HTTP. Então, ele tinha um bom fundamento, né? Quando ele criou o modelo REST para arquiteturas de APIs web. E como é que a gente usa isso? O método GET, a gente usa para obter dados de algum recurso. Então, num dado recurso, geralmente a gente tem 5 URLs, né? 5 URLs básicas para fazer as operações de CRUD. A primeira traz todos os recursos voltados, indicados para aquela URL. Então, no caso aqui da nossa URI de exemplo, né? A gente tem tarefas. Então, essa primeira URI aqui para mim, ela ia trazer todas as tarefas que eu tenho cadastradas na minha aplicação, no meu banco de dados. Se eu passar, novamente, usando o método GET, e passar um ID como parâmetro na URL, eu vou trazer os dados daquele recurso específico, caso ele exista na minha aplicação. Para eu criar um novo recurso na minha aplicação, ou salvar um novo conjunto de dados, eu uso a mesma URI da primeira, só que com método diferente. Eu uso o método POST para criar um novo recurso. Então, fazendo a requisição com esse método, eu estou dizendo explicitamente para o meu servidor que eu quero criar um novo recurso ali. No caso do PUT, o método PUT, ele é usado para atualizar dados de recurso. Em alguns casos, algumas pessoas adotam o critério de que se o recurso não existe para ser atualizado, então ele vai ser criado, se possível. Mas o método PUT é usado primariamente para atualizar dados de recurso. E, por fim, o método DELETE, que ele é usado para escolher um recurso. E ele utiliza a mesma URI do primeiro GET e do PUT, para atualizar. Então, a gente tem cinco ações na minha aplicação, com duas URIs diferentes, e o que vai variar, o que vai mudar entre elas, basicamente, é o método. Então, o método faz toda a diferença quando a gente está falando de REST. Só um detalhe que o REST, ele não necessariamente, ele não especifica como é que tem que ser o retorno, né? Ele só especifica como é que você faz o uso dos métodos HTTPs, então, cada método corresponde a uma ação específica na sua aplicação, e como você define as URIs. Mas, até para isso aqui, tem certa divergência, como é que se define isso. Tem gente que prefere colocar no plural, e outros já preferem deixar no singular aqui. Agora, voltando aqui para o Flask, vou comentar algumas características dele. Ele é um framework bem simplista, ele não tem muita frescura para você começar a trabalhar com ele. Você instalou via PIP e já pode sair codando. Ele dá suporte a templates, através dessa biblioteca aqui, de India2. Esse recurso de template não é nativo dele, mas ele te oferece através de outra lib. Então, essa é uma característica que mostra que o Flask já é extensível. Você está estendendo uma característica que o Flask em si não tem, através de outra biblioteca par. Ele tem também um servidor web embutido para desenvolvimento. Ou até para deploy, tem gente que usa mesmo o servidor dele para deploy. Para TDD, ele usa a Unity Testes, a biblioteca Unity Testes do Python, que também não é exclusiva dele. Para criar formulários e a parte de validação, ele usa o WTForms, que, outra vez, não é a lib exclusiva dele. Você consegue utilizar o WTForms sem necessariamente estar usando o Flask. E ele tem recursos para trabalhar com sessão e log, que são bem interessantes. Para quem trabalha com web, essa parte de sessão é particularmente trivial de se utilizar em qualquer aplicação. Como é que eu faço para instalar esse cara? É bem simples. PIP, install Flask. Ele vai baixar as dependências e instalar o Flask para você. Como é que eu crio minha primeira aplicação? Está aqui. Seis linhas de código e você já pode ter um app rodando. Está aqui o Hello World do Flask. Eu vou mostrar o código na prática e como é que a gente faz para rodar ele. Antes de rodar, a gente tem que definir essa variável, né? Flask App, lá no nosso terminal. e aí a gente passa a rodar a aplicação definida aqui, esse arquivo .py. Em seguida, a gente passa o comando Flask Run e ele vai rodar a aplicação. Se eu não tiver definido uma porta nesse script, ele roda por padrão na porta 5000. Então, vamos ver como é que é isso na prática. é só mudar aqui o compartilhamento de tela. Certo. Esse aqui é o exemplo mais básico de uma aplicação Flask. Eu importo o Flask a partir da do pacote Flask. Crio um app. Passo aqui o nome da minha aplicação e aí eu já posso definir uma rota através dos decorators dele. Então, com decorator, eu associo uma rota da minha aplicação com os métodos que eu especificar, eu posso passar mais de um com uma função em Python, com um método Python. Então, essa minha aplicação aqui só tem uma única rota, é a raiz, e só retorna a Hello World. Para eu rodar esse carinha aqui, para eu rodar essa aplicação, eu vou precisar fazer o seguinte. eu já estou com uma rodando aqui. Só confirma aí se vocês conseguem ver o terminal. Vamos lá. Deixa eu olhar o chat aqui, rapidão. É, eu creio que a visualização está tranquila. A gente pode seguir aí. Certo, então vamos lá. É, eu tenho dois arquivos aqui, app.py, basic.py. É, no caso, o que eu vou fazer é o seguinte. O primeiro passo é exportar a aplicação que eu quero. Então, exporte Flash App, igual, nome do script que eu quero rodar. em seguida, faz que eu vou, como eu não defendi nenhum, nenhum, nenhuma porta para ele rodar, ele abre por padrão na porta 5.000. Então, se eu for aqui no meu, no meu navegador, e acessar o local, o outro, porta 5.000, já me retorna aqui o Hello World. Então, a aplicação, já está rodando. Ah, eu quero rodar numa porta que não seja 5.000. Então, no C script, você vai ter que fazer em algum momento, a seguinte configuração. É, pp.run, passa a porta, a porta que você quer. Então, no caso, é que eu vou definir que ele rode na porta 8.000. vou ter que novamente exportar o o o script ele executar. Certo. Tá, a porta tem que ser inteira. e como a gente tem que ver aqui. Certo. Agora, como com a porta especificada, ele passa a rodar na porta 8.000, que é a porta que eu defini lá. Se eu for aqui nas 5.000, já me dá o erro. 8.000 está rodando novamente. Beleza, esse é o exemplo mais básico dele. Eu defino as rotas no Flask através de decorators. Então, eu tenho esse decorator aqui é arroba app.route. Eu defino o caminho da minha URL e defino os métodos que aquele método, que aquela rota aceita. Nesse caso aqui, se eu não passar nenhum método, por padrão, ele entende que a rota vai se acessar da via gate. Eu tenho um exemplo aqui mais elaborado que mostra, inclusive, com a funcionalidade crude. Uma coisa interessante do Flask é que ele, ao contrário do Django, ele não vem com ORM embutido. na verdade, ele não vem com nenhum suporte a banco de dados. Você vai ter que, dependendo do banco que você for utilizar, procurar uma biblioteca adequada e fazer a sua conexão, gerenciar a sua conexão com o banco de dados. Por padrão, o Flask não te dá isso. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou definindo um dicionário com meus elementos aqui, com tuplas que são os dados que eu vou salvar. Essa minha aplicação vai gerenciar os dados em memória a partir desse objeto aqui. Então, o primeiro passo é o portal que eu vou usar, o primeiro Flask, desunify, vou explicar um pouco mais à frente, request para trabalhar com request. Essa função abort, ela mata a aplicação e renda template para renderização de template. Apesar de não ser o foco, quando a gente trabalha com a API, eu vou dar um exemplo de como se usa template com o Flask. Então, seguindo aqui, trouxe uma nova aplicação Flask, passando o nome dessa aplicação, e aqui eu defino meus dados iniciais. São três registros de três comunidades que a gente tem aqui no estado. E vamos à primeira rota, né? A primeira método. Nosso primeiro método, ele trabalha com duas rotas para a mesma função. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque o Flask, ele não aceita por padrão, na verdade, não aceita uma variável na URL com valor default. então, eu poderia deixar aqui, o valor default, ou esse valor aqui como opcional, como eu faço lá no larval. Interrogação, e aí aquele parâmetro passa a ser opcional. Aqui no Flask não tem disso. Então, o que a gente faz para trabalhar com uma rota que vai ter um parâmetro que é opcional, que é o caso lá do nosso primeiro get. Porque aqui, a rota é a mesma, mas o parâmetro é opcional. E passando o parâmetro, eu tenho um comportamento um pouquinho diferente da rota sem parâmetro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu defino duas rotas, uma com parâmetro e a outra com parâmetro. Uma sem um parâmetro e a outra com um parâmetro. E defino que o método para cada uma vai ser o método get. E aqui está meu método, que é o index, né? O default aqui do método é nome, né? Se eu não receber nenhum parâmetro, eu retorno tudo que eu tenho ali. Se eu receber um parâmetro nessa URL, então, eu vou verificar se eu tenho nessa lista, né? O recurso de list comprehension do Python. Eu vou verificar se dentro daquela lista tem um registro, tem uma tupla que bate com esse ID aqui. Se tiver, ele ele me retorna ele, retorna esse item, e aí eu retorno JSON-ify. JSON-ify, ele serve para fazer, ele faz exatamente o que o nome diz, ele pega uma resposta, ele formata no padrão JSON para retornar. detalhe, eu não estou passando o status de retorno, né? Seria 200. Por pagão, o Flash entende que você está enviando 200, que o status é 200. A não ser que a gente especifique explicitamente que o status code vai ser outro. então aqui no nosso primeiro exemplo, vou verificar se está rodando, não está rodando na explicação, Portal Script, aí a gente passa a executar a aplicação, rodando lá na porta 5000. Voltando aqui para o navegador, porta 5000 e v1 com unix. Beleza. Então, a primeira rota, que é a rota index, que a gente costuma chamar, como eu não passei nenhum parâmetro, ela me trouxe todos os itens contidos lá no meu recurso. Poderia ser um banco de dados, poderia ser uma outra fonte externa de dados, ou até API, por exemplo. E, o segundo teste é, passando um parâmetro, ele tem que retornar o item desse. Então, por exemplo, se eu passar o parâmetro 2, ele vai ter que me retornar só o item relativo ao parâmetro 2. É o que aconteceu aqui. Ele ignorou os itens restantes dos meus dados e retornou o item com o ID especificado. Se a gente for ver status code, ele está retornando 200 aqui. Então, a gente vê que é muito simples trabalhar com o com flask. O método aqui tem o que? 6, 5 linhas. 5 linhas um método e mais duas para definir as outras. 7 linhas. A gente já tem um método funcional para começar a trabalhar com os dados. O método seguinte é o método create. E para create, a gente não vai usar mais o método http get. A gente vai usar post. E vamos lá. O wtforms que você pode utilizar, ele tem as ferramentas dele para validação. Aqui, a única validação que eu estou fazendo é se essa requisição não vem no formato JSON e se ela tem um campo nome. Se não tiver o campo nome ou não vier no formato JSON, eu executo um abort que vai matar minha aplicação retornando status 400, que é um bad request. Ou seja, minha requisição é mal formada. Caso eu parte por essa validação aqui básica, ele vai me retornar, vai criar um novo item para adicionar na minha lista. Vou adicionar, vou incrementar o ID em 1, pego o último elemento, pego o ID do último elemento e incremento em 1, pego o nome que veio na requisição e linguagem se tiver vindo, se não o valor defor é isso. Então, por exemplo, eu vou receber aqui uma requisição, eu não passo nada no método, trabalho com esse objeto request aqui. Tudo que chegar na requisição para ser processado por esse método vai estar nesse objeto request. Para me recuperar esses dados, eu uso o método get. Get nome do parâmetro que você quer recuperar. e se você for passar valor default, no meu caso aqui, se eu não receber a linguagem, ela recebe uma string vazia com o valor default dela. Depois disso, já tratei meu novo registro, dou um append lá naquela lista e mando meu retorno, que é o item criado, o item que eu criei, o status http 201. Então, vamos ver como é que funciona isso. Aqui eu tenho algumas aqui, são scrolls já preparadas. Por exemplo, eu tenho aqui um novo registro, eu vou colocar comunidade flask, linguagem. No caso, o que que eu estou fazendo? Estou enviando uma nova requisição, dizendo que o content type dela é application JSON. O método http a ser usado é o post barra d, estou passando meu data aqui, estou escrevendo JSON aqui na mão, passando os dados que eu quero que sejam salvos lá. o último parâmetro é o URL. E aí o URL tem que você tem que estar atento na porta, se está batendo lá na porta certinho. E vamos enviar. beleza. Beleza. Ele me retornou aqui, ó. Status http 201 created content type JSON. Ele me retornou os dados da comunidade que foi criada lá. Aqui no log do servidor, eu posso ver que eu recebi uma requisição post e ela retornou com status 201. se eu voltar aqui na minha na minha no meu índex, né? Eu vou ter um novo item lá. Antes eu tinha esses três. A minha aplicação começa com esses três. Esse aqui eu salvei agora. Aí o que acontece se eu passar um enviar uma requisição sem o campo nome, que é o único campo que eu verifico lá. É o campo que tem que ir, né? Então estou passando aqui uma requisição para ele me retornar um 400. Foi o que aconteceu, me retornou 400 bad request. Essa resposta poderia ser mais descritiva, você poderia dizer qual o parâmetro que está faltando, já que esse parâmetro é obrigatório, mas a título quando a gente não quando uma requisição não consegue ser processada pelo servidor, principalmente uma onde a falha de requisição é do usuário, a gente retorna o status 400. Então, até agora está bem tranquilo. qualquer dúvida vocês podem mandar aí no chat, botar a porta aqui para vocês. O método seguinte que eu vou apresentar é o put, então a gente vai agora atualizar os dados de um recurso e esse url put agora recebe um parâmetro obrigatoriamente para poder recuperar. Então, está aqui a minha definição decorator, né, app route, a rota, e aqui eu tenho uma coisa interessante, parâmetros na url, eu tenho a opção de fazer um cache desse parâmetro para um tipo de dado específico. Aqui eu estou definindo que o parâmetro é inteiro, então, quando o Python receber esse parâmetro, quando o Flask receber esse parâmetro, ele já vai fazer o cache para um inteiro. E o método que eu estou definindo aqui é o put. Só título de dúvida, né, eu não necessariamente tenho que definir um método só, então, um método desse, por exemplo, pode trabalhar com dois métodos HTTP, não é usual, mas você pode fazer, você pode fazer com que esse método trabalhe e aceite aqui são spurt e post. É um recurso aí do decorator de rotas do Flask. Então, o que que essa minha, esse meu método update faz? Eu recebo um ID de comunidade, verifico se existe uma comunidade lá na minha lista com esse ID, se não existir, retorno uma mensagem dizendo que não foi encontrada, retorno 204, e caso exista, aí eu faço novamente a mesma validação, verifico se veio o campo nome na minha requisição, e se a requisição é formato JSON. beleza, veio o campo nome, meu valor default são os próprios atributos do registro salvo, então, o item que eu já tinha salvo, se eu não mandar, se eu mandar um string vazia, por exemplo, o valor default vai ser o nome que já tinha, se eu não mandar nada, vai ser o nome que já tinha, em seguida eu salvo e retorno o item atualizado, foi o item que eu, o último item que eu modifiquei, então, vamos testar aqui o nosso put, beleza, temos um put aqui, vamos alterar outro item, então, temos a comunidade flash, a linguagem não está Python, mas eu vou mudar aqui para HTML, minha linguagem aqui, está Python, e eu tenho que verificar meu ID também, né, ID4, com isso eu já posso mandar meu request, e aí, eu não posso que verificar E a cor não está enviando. E Lucas, a porta é 5 mil mesmo? A porta é 5 mil. Ah, tá. Ah, tu colocou 8 mil só naquela, né? Naquela outra lá. Ah, agora fez. Porque ele demorou mesmo. Mas está aqui, ó. Me retornou status 200 e o item atualizado. O tamanho, né? Se eu voltar aqui na minha tela. Ele já atualizou a tela. Atualizou aqui para HTML. Então, meu método punch é suporto fazer isso. Como eu comentei anteriormente. Se eu passo uma requisição dessa. E aquele de não existir. Algumas pessoas adotam o critério de que se aquele item não existe, ele vai ter que ser criado. Aqui eu não estou fazendo isso. Estou sendo um pouquinho mais conservador. Então, se o item não existir. Ele simplesmente retorna a mensagem notifold. Então, no caso aqui, ó. Se eu passar. Se eu mudar o URL, né? Se eu mandar um item com ID5, que não existe lá. Eu vou me retornar um 204. Então, vamos lá. れba... Demorando um pouquinho. Demorando um pouquinho. Demorando um pouquinho. Em algum caso, se eu tivesse escolhido criar o item, criaria o item, por mais que o ID passado aqui não estivesse disponível, eu criaria aquele item na minha aplicação. Então, tudo muito fácil até agora. O próximo exemplo. Agora a gente vai passar a escolher o item, que é a última rota aqui da nossa pequena API. Já vimos os dois métodos do get, post e put. O último método é delete. Vai ser usado para excluir um recurso da nossa API. Então, basicamente, eu vou passar... Ela não recebe um body. Ela só recebe o item, só recebe o parâmetro pela rota. E esse parâmetro tem que ser obrigatoriamente inteiro, como eu defini aqui. Esse cast aqui a gente pode fazer para string e para outros tipos de dados. Na documentação do Flash, que tem bem detalhado isso. Eu vou excluir o primeiro item. Obrigado. 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 Porque dessa demorazinha aqui eu não entendo. Então, enquanto roda lá a requisição, vou explicar aqui o método para vocês. Assim como o put, ele recebe um argumento inteiro, né? Pela URL. E aí eu vou verificar se aquele elemento com aquele D, ele existe nos meus registros. Ele existe lá na minha lista. Se ele não existir, o retorno 204, conforme o efeito no update também. Caso exista, eu dou um remove dele lá na minha lista e retorno o troco com 200. Deixa eu restartar a série daqui. Eu perdi o registro lá do PHP Maranhão. Não estava salvo só em memória? Certo. Ele executou aqui para mim a remoção. do meu primeiro item e está aqui a minha resposta. Resultado para o método HTTP 200 OK. Quando eu atualizo aqui no meu índex, aquele primeiro item já não existe mais. Então, só tem os itens com ID 2 e 3. Os itens que sobraram. Para a parte de API, basicamente, é isso. É isso que é o mais feijão com arroz do assunto. Eu montei aqui um exemplo com template. Porque é comum se usar o flask com template. Tem gente que faz blog e tal. Então, é bacana ter essa funcionalidade de template dele. Para eu usar o template, eu basicamente tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que criar duas pastas. Ou pode ser... É por padrão, é a estética e a templates. Mas isso eu posso mudar. Eu posso mudar aqui. Na hora que eu estou criando a minha aplicação, eu posso mudar o template de. Que é o lugar onde ele vai buscar o template. E aí eu passo o caminho. Por default, ele busca nessa pasta aqui. Template. E arquivos estáticos, como arquivos de estilo, ele busca na pasta estética. Para mim, renderizar um template, né? Então, eu tenho aqui uma rota hello. Método get. E aqui ele só me retorna um template. Chamado hello.html, que está dentro dessa pasta aqui, ó. Template. E aí eu vou passar os parâmetros que eu quero exibir lá no meu template. Então, eu estou passando aqui três variáveis. Hello.dindia2. Nome da página e templates com o dindia2. E como é que funciona aqui no dindia? A primeira coisa que a gente faz, ou pode fazer, né? É definir um layout. Então, esse aqui é um layoutzinho básico. Ele recebe título da página aqui. E mais um título aqui para ser exibido em letras grandes. E aqui eu defino um bloco que vai ser substituído no meu template filho. Porque isso aqui, no caso, é um layout que eu vou poder estender em outros templates. Aqui no hello, estou fazendo, estou estendendo o primeiro layout que eu defini ali. e eu estou escrevendo o bloco body que eu só defini lá para ser... Eu só defini aqui para ser substituído no bloco filho. E aqui eu estou exibindo mais uma vez o data que eu passei lá. Então, eu tenho já uma estrutura de herança de template. Isso aqui é do dindia2. Para quem trabalha com PHP, já mexeu com Twig, vai achar muito parecido o jeito de trabalhar do dindia2. Não muda muita coisa. Então, se eu vier aqui na minha aplicação, ele me retorna aqui um template básico com... O resultado é aquele template que eu defini. que é esse reload aqui que estende desse layout que está sendo retornado aqui nesse método. Sobre flash, o que eu tinha para apresentar era isso. Estou aberto aqui para dúvidas e questões da comunidade. E é isso aí. Show de bola. Pessoal, então, quem tiver perguntas aí no chat, esse é o momento. Fique à vontade aí. Qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer assunto referente à nossa palestra, pelo chat. O Atmos, ele está fazendo uma pergunta aqui para a gente, que é o seguinte. Lucas, no flash, que eu posso definir os métodos somente dentro dos decorators? Existe alguma outra forma de definir sem ser por eles? Aí ele mandou aqui, como por exemplo, eu vou ler aqui como ele colocou, né? Get seta e passando o path barra route ou, por exemplo, put dois pontos, passando, entre parênteses, o path barra route, e etc. Não sei se ficou claro aí para ti. Ficou, ficou. Cara, o que eu posso te dizer é que até agora, com o que eu venho mexendo do flash, que é só dar pelo decorator. Você vai passar lá a rota e os métodos que você quer que aquela rota trabalhe. No caso, eu decorei do lado app.route Respondido aí, Atmos. Pessoal, fiquem à vontade para participar, tá? Pode mandar suas dúvidas aí, sugestões. Lucas, enquanto o pessoal vai mandando aí, tu terias algum link sobre onde o pessoal pode se aprofundar mais no flash? O próprio link do projeto mesmo? Eu tenho aqui na apresentação, até compartilhar aqui de novo com vocês, deixar alguns links. Claro, a primeira fonte de documentação é a comunidade. Então, tem um grupo de flash no... Tem um grupo de flash no Telegram, quem quiser participar. Vou só mostrar aqui. Beleza. Então, os primeiros links que eu indico. Tem um grupo de flash no Telegram. Esse pessoal lá é super gente boa. Tem o grupo do Pug, né? Está até errado aqui o Maranhão, mas é o Python User Group do Maranhão. E tem o do PyCode, que é gente de todo o Brasil. Então, para qualquer dúvida de Python, vocês podem estar incluindo nesses grupos aí, participando. de leitura, primeira... Primeira dica que eu deixo é a documentação oficial do Flask, que ela é muito bem escrita, é basicamente um tutorial de como se usa o Flask. O segundo link que eu ia deixar, mas não está aqui, que é o do Google, né? O Google REST API Guidelines. A Google, ela disponibiliza um conjunto de guias de código, guias de como construir um API REST. E é bem bacana dar uma olhada lá, porque você pode tirar algumas dúvidas e até melhorar a sua construção. Se você estiver construindo uma aplicação que vai utilizar uma API REST, vale a pena dar uma olhada lá naquele design guide deles. É bem bacana. Eu consigo compartilhar o link aqui com vocês. eu mando para a Nanda, se Nanda são postos já já aqui. E vem disso com Flask, que é um tutorial da DigitalOcean. O próprio Flask, ele mostra como você estrutura pequenas aplicações, até com com a estrutura de módulos, algo parecido com módulos, que eles chamam lá de Blueprint, que você pode reaproveitar aquele módulo depois em outra aplicação. Os três últimos links, o Rekizelg, que é uma implementação do WSGI. Para quem não está inteirado sobre isso, o WSGI é uma convenção Python, como é que chama, é um me fugiu a palavra agora, mas é uma proposta, uma PEP do Python que define como as aplicações escritas em Python interagem com servidores web. E esse carinha aqui, o Rekizelg, ele implementa essa especificação. Está aí, especificação. a WSGI é uma especificação que determina como as aplicações Python se comportam, como elas interagem com o servidor web. O Rekizelg é um cara que implementa essa especificação. O Flask é construído em cima desse cara. Então, quase tudo que você tem no Flask, você consegue fazer com o Rekizelg de boa. Só que lá a coisa é mais artesanal. O Flask é um pouquinho mais elaborado, digamos assim, mais usuário. E o último link que eu deixo é do Dindia, que é para quem for trabalhar com templates. Vale a pena dar uma olhada para a galera do PHP que já mexeu com Twig, não vai ter muita dificuldade para pegar. E minhas sugestões eram essas. Lucas, o Atmos mandou outra pergunta aqui. O código referente a pergunta, eu te mandei aqui no chat interno do Hangout. Ele pergunta o seguinte, com base nesse código aí, o que significa definir as rotas dessa forma? No caso, eu te mandei a forma no Hangout interno. Certo, beleza. Beleza, estou vendo aqui, ele define uma rota reload, sem parâmetro, e uma rota com parâmetro, e o método que recebe essa variável, para tratar esse parâmetro. Basicamente, o que ele está fazendo é o seguinte, ele está definindo a mesma rota, mas ele faria o que ele faria no, por exemplo, lá no, 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 no Lumen ou no, no, no Flash, faria a rota para, para, estou digitando aqui para ele. Basicamente, é isso que ele faria, ele está definindo que aquele parâmetro é opcional, mas ele vai ter que escrever no método dele uma lógica para tratar caso aquele parâmetro seja enviado, caso não, porque o Flash não aceita parâmetros opcionais definidos em uma rota, então, o jeito da gente fazer isso, é definido na tela. Eu coloquei na tela o que ele mandou, exemplo, aí tu pode Eu estou comentando isso. Isso, isso aí. Por exemplo, no, no, no Lumen ou no Laravel, acho que até no Salex e no Slim também, a gente consegue definir com, com a linha só que o parâmetro name ali seria opcional. O que ele quer dizer aqui, com essas duas rotas, é que esse parâmetro é opcional. mas o método dele vai ter que tratar caso esse parâmetro venha ou não. O caso aqui, se ele vier non, se ele vier vazio, ele vai passar uma string vazia para o template dele, e aí lá não vai aparecer nada. É isso aí, é isso aí, Atmos. Conseguiu pegar aí? Diferente, né? Esses decorators do Flask me lembram um pouco as annotations do Spring Boot do Java. É, você acabou de colocar o nosso amigo Carnage. Não, só se parar a palestra. Bom, então, vamos dar espaço para mais uma pergunta aí, que está ficando um pouco já fora do horário. Você tem alguma dúvida referente ao Flask, a APIs, ao REST? Esse é o momento. Enquanto alguém faz, prepara uma pergunta, eu já gostaria de agradecer a tua disponibilidade, viu, Lucas? Opa! E às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para estar transmitindo isso aqui, então, te agradeço imensamente. Como eu sempre comento, a casa é de vocês, então, sempre que precisar e quiser compartilhar algum conhecimento, o convite já está aqui de pé para os próximos. Tem que ter muito material aí. Sim, sim. E, se tu quiseres, nesse meio tempo, já, eu sei que tu tens um meetup aí do Science Club marcado, então, se quiser dar uma divulgada aí para o pessoal, fica à vontade. Ah, sim. Primeiramente, agradecer a Anderson aí pela oportunidade, pelo, e parabenizar pelo trabalho à frente da Codexperts. E, sábado, agora, a gente tem dois eventos, na verdade, né? Tem o, tem o meetup do Python, do PugMA, e tem o encontro do Science Pub. O encontro do Science Pub é às 16 horas. A gente vai estar com um colega nosso, lá da UFMA, Caio Vinícius, vai falar um pouco sobre cromatografia líquida, né? é um método que ele usa, que é usado na química para separar compostos. Ele vai estar lá explicando um pouco disso para a gente, como é que ele usa isso na pesquisa dele e como se aplica. E, às 18 horas, a gente tem o meetup do Python. O palestrante é Jefferson. Agora, eu não lembro qual é o assunto que ele vai levar lá para a gente. Eu estou colocando na tela aqui, só para a gente dar uma, para o pessoal dar uma olhada, estou colocando na tela aí a imagem do meetup Science Pub. Está aí na tela para o pessoal dar uma olhada. Esse dia 24 do 12 é 16 horas, não é isso? Isso. Sábado agora lá no Shopping na Ilha. Isso. No Recoleta Grill. Isso. Recoleta Grill. E agora, deixa eu só procurar aqui rapidão. Espera aí. Aí, tu já começa a divulgar aí. Espera aí. está aí na tela agora o banner do bug. aqui. Isso. Aí, pode ficar à vontade aí para falar um pouco. que é o Python Material Genomics. Eu lembro disso, que é um API que ele está usando no trabalho dele, né, para que tem informações sobre dados estruturais e químicos de materiais. É bem interessante. Então, está aí, eu deixo o convite a todos aí para participar dos dois eventos, né. tem o Science Pub às 16 e aí já emenda logo às 18 com o meetup do Pug, nossa amiga Jefferson Castro. Show de bola. Então, sábado agora, dia 24 do 2, às 16, Science Pub e às 18 o PugMA com o Jefferson Castro. Vai ser show de bola. Eu vou tentar aparecer também. Deixa eu só parar aqui. Então, convido a todos, se você que está seguindo aí, estiver para o São Luís Maranhão, o convite está feito. Shopping da ilha, bem fácil de chegar. Recoleta Grill é logo ali também fácil de encontrar dentro do shopping e o convite aí está estendido. Science Pub às 16 e o PugMA logo em seguida às 18. O Jefferson está fazendo aqui a última pergunta e ele está perguntando se o Flash que usa o Python 2.7. O Erkzeu ele é compatível ainda com o Python 2.7, mas ele também já dá suporte às versões mais novas, desde a 3.0 até a 3.5. O Flash, se não me engano, é só Python 3+. Então, só essas versões mais recentes. Mas o Erkzeu, por ser um projeto à parte, ele também utiliza, ele também dá suporte ao Python 2.7 ainda. Show de bola. pessoal, pessoal, então, um último aviso aqui, para a gente poder encerrar. Aí o Jefferson já manda aí o feedback para a gente, se está respondida aí a dúvida. Enquanto ele manda, eu queria convidar todos a participarem do nosso próximo workshop, Angular na Prática, vai ser um workshop de 16 horas. Então, se você sempre quis conhecer esse framework e até mesmo criar aplicações com esse framework que tem a curadoria da Google e é largamente utilizado, compõe algumas, alguns outros frameworks no mundo front-end, como Ionic, como NativeScript, dentre outros, o próprio Electron também. Então, o Electron é uma, é um framework para a criação de apps desktop, utilizando tecnologias front-end, o Ionic, eu creio que muitos de vocês já conhecem. Então, a gente vai realizar esse workshop no dia, a gente vai ter o início no dia 24 de março e vai se estender até o dia 14 de abril, sempre aos sábados, às aulas. Eu vou colocar aqui no chat o nosso link, certo? E eu já deixo aqui o meu contato, acho que se você está assistindo e acompanhou a gente até o final, eu vou conceder a você 25% de desconto em cima do preço do primeiro lote, caso você tenha interesse em participar do nosso workshop, tá certo? O workshop, ele é presencial, mas eu estou fazendo alguns testes, então, se você está remoto aí, a gente vai tentar ou transmitir esse workshop ao vivo também, privado, é claro, então a gente vai tentar fazer um híbrido aí de presencial com transmissão, tá? Então, se você tem interesse em não edição Luiz, entre em contato comigo para a gente ter mais informações, tá? Então, em cima desse primeiro lote, você que está aqui com a gente que acompanha até o final, você ainda vai ganhar 25% de desconto, então é só você me chamar aí no Telegram, t.me barranandocastonet, e mais informações, emenda e etc, eu deixo aqui o link também para você dar uma olhadinha aqui no nosso emenda, no conteúdo desse workshop, tá certo? Então, eu creio que a pergunta foi respondida, acho que o Jefferson não deu feedback, mas eu creio que sim, o Jefferson é da comunidade aqui, então qualquer coisa, a gente conversa aí pelos meetups, da vida ou pelo próprio PlugMA. Então, a gente deixa o convite tendido aí a você participar dos grupos no Telegram, eu coloquei todos os links aí, amanhã, no nosso blog da Codexperts Learning, eu vou colocar um post sobre esse nosso Cell Live, e lá eu vou colocar também os slides do Lucas, tá certo? Hoje, se você já for lá, é provável que você já encontre o slide dele no post sobre o nosso Meetup, mas caso você queira esperar até amanhã, amanhã a gente vai ter uma postagem sobre esse nosso Cell Live, e lá também vai estar os slides, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado, obrigado pela presença, sem vocês isso aqui não acontece, tá certo? E agradeço mais uma vez a ti, Lucas, e saiba que a casa está aberta aí para os próximos que você queira transmitir aqui com a gente. Ah, tranquilo, eu venho sempre com muito prazer. Então, pessoal, até mais, até o próximo aí, falou! Tchau!